um carinha de pvp ali em vários na verdade e atirei sem querer eles estão me cercando esse cara é tanque pelo jeito é ai chegou outro ai não moço calma ai que ódio desse jogo mano que jogo ruim mano depois que eu fiquei três horas fazendo a porra da missão aí esses três aparece de novo mano e é sempre assim tá ligado é sempre três ai meu deus do céu que jogo horroroso você é o que tá desse jogo mano jogo é muito ruim que começou a doer minhas costas é que eles estão isso aqui velho esse jogo aqui mano joga muito ruim não cliquei vai destala essa merda vai essa merda aqui jogo horroroso do caralho ah depois que eu saio do new world nenhuma nossa é uma boa né jogar uma fórmula 1 eu vou lá 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 eu vou lá